Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, aqui é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal do GUDU Oficial E também, algo que eu percebi que os players não estão fazendo é simplesmente não dando like pessoal Então assim, tem 50 visualizações, mas tem 3 ou 2 likes, então já deixa o like que vocês esquecem E vamos ao tema do vídeo, vocês já devem ter lido aí que hoje vai ser como fazer a atualização do Bloodstone Online E evitando aquele error 503, aquele erro que sempre quando acontece qualquer atualização do jogo, acaba ocorrendo O erro 203, erro 503, erro 404, 418 e assim sucessivamente Bom galera, toda vez que o jogo é atualizado de verdade, vocês podem entrar no fórum Tem dois métodos para saber se o jogo realmente foi atualizado de fato A primeira questão da atualização é que você vai entrar no fórum E assim que vocês entrarem no fórum, vocês vão procurar aqui onde está o novidades Vocês podem até entrar na aba principal, vai ter sempre assim o novidades Isso pelo menos até eles alterarem ou mudarem alguma coisa Clicou em novidades galera, vai ter aqui a nota de atualização que é o patch notes E aqui em cima vai ter o download do client disponível E a versão Aqui ele está na versão 1.00 Mas esse link aqui, ele vai só remeter e levar lá para o site do Bloodstone Online Por que eu estou falando isso? Porque esse daqui é um método para vocês atualizarem o jogo em si Se vocês estiverem com o navegador do Google Chrome, o que vocês precisam fazer aí? Vocês vão precisar baixar o cliente ou pela versão mega ou pela versão do zip Então como eu tenho o WinRAR aqui, vocês podem ver que ele já está baixando aqui Deixa eu só diminuir aqui para mostrar para vocês Ele está baixando o jogo aqui no seu canto inferior esquerdo Ele vem com o Bloodstone para um ponto zip Geralmente é em torno de 400 MB ou mais Depende da época que você está vendo esse vídeo Então o que acontece? Assim que o que ficar pronto Vocês vão clicar no Google Chrome E tem uma setinha do lado do arquivo aqui Como vocês estão vendo Vocês vão clicar nele e vão mostrar na pasta Que vai abrir exatamente a pasta onde o arquivo zipado vai ficar Isso por que? Porque no meu Google Chrome é personalizado Porque as vezes a pessoa baixa o arquivo e não sabe onde está Ou vocês vão clicar aqui nas três bolinhas que tem no Google Chrome Ou pressionar ali o CTRL J Aí vai abrir a aba de Downloads do Google Chrome Aí vocês vão aqui mostrar na pasta Achou na pasta? Tem esse arquivo aqui zipado Vocês vão abrir esse arquivo aqui Ele vai ter a pastinha E isso daqui já é o jogo em si Aí vocês extraem o jogo para onde vocês quiserem do computador de vocês Eu criei uma pasta aqui que eu tenho outro HD E isso é o meu caso Não funciona para vocês Mas eu criei uma pasta aqui Jogos em outro HD Salvei aqui como Bloodstone E para atualizar o jogo Eu vou lá no arquivo que está aberto aqui O Bloodstone.zip E só não mando a pastinha data Porque as pessoas não sabem fazer backup dos arquivos Isso é outro problema também Isso significa o que? Que vocês simplesmente precisam copiar alguns arquivos de marcação Que tem a extensão .mrk E o arquivo .hot Também é bem importante vocês detectarem ali Onde está o Bloodstone.xml Que seria esse arquivo aqui E esse aqui Estão vendo? Eu organizei por data de modificação Mas vocês podem organizar por tipo Por exemplo, fica mais fácil Agora, mas como é que eu faço? Cara, você vem aqui e clica com o botão direito Detalhes Simples, entendeu? Às vezes, muitas pessoas têm o arquivo Salvo aqui na pastinha de chamada Downloads Porque é o que está configurado no Google Chrome como padrão As pessoas se perdem e falam Ah, não abriu o meu Downloads Nem nada Então, acham onde está o teu arquivo aí Verifique se vocês conseguem encontrar Porque às vezes, o arquivo de vocês Ele está assim Aí vocês não conseguem ver qual desses arquivos é xml Qual que é .rmk Qual que é .hot Então assim, eu gosto de usar aqui como detalhes Organizo por data de modificação aqui E verifico aqui Esse, esse, esse Eu marco eles aqui MRK, MRK Dou um Ctrl-C E ele já colou automático Por que ele colou automático? Não faço a mínima ideia Mas eu vou deletar porque não era pra ter feito isso Porque o que acontece? Eu tenho que dar um Ctrl-C E um Ctrl-V Ou seja, Ctrl-C E daí eu vou colar aqui mesmo dentro dessa pasta Ou eu posso criar uma nova pasta aqui Escrito backup E colo aqui dentro Porque esses arquivos aqui O que que acontece? O jogo não pode alterar, tá? Ultimamente tem vindo do próprio game Aqui, né? O Bloodstone Options.xml O .dat Eles não mandam mais pra alterar o .mrk O .mrk não veio O .hot não veio Mas o .xml veio Mas, enfim, é só o Bloodstone Option Ou seja, esse arquivo aqui não precisa fazer backup Então eu venho da pastinha aqui Porque o que que tem dentro dele? Cara, só tem dentro dele aqui A versão, ó Do encode e a versão Entendeu? Ou seja, não vai mudar em nada Porque são as mesmas informações, ó O Language Zero e a versão do programa O encoder E só isso Então, realmente eu não preciso fazer backup desse arquivo aqui Mas os outros Pra não dar nenhum problema Eu faço o backup Porque eles já não alteram os outros arquivos Então, beleza Isso daqui é uma maneira de vocês fazerem O backup E de vocês fazerem a atualização do jogo Por quê? Porque vocês vão ter que clicar aqui em extrair para E jogar Encontrar a pasta do jogo de vocês No meu caso aqui, tá dentro do J Dois pontos Jogos Bloodstone Se eu clicar aqui e der um ok O jogo já vai atualizar Entendeu? Outra coisa também que vocês tem que tomar cuidado É com a pasta do minimap Por que que eu falo isso? Vamos cancelar aqui Porque aqui dentro do jogo Existe uma pasta minimap Só que ela tá vazia Se essa pasta for vazia pra cá O que que acontece? Já era Entendeu? Simplesmente É interessante Se você baixou o minimap De outro site Que tem o minimapa gigantesco É importante vocês fazerem Isso daqui Coloca aqui minimap 01 Ou 01 Simplesmente renomeiam a pasta Porque depois vocês vão excluir Essa pasta da atualização Se vocês fizerem a atualização Pelo arquivo .zip E depois vocês vêm aqui Deletam a pasta que o arquivo jogou E pronto Ou Vocês escolhem os arquivos que vocês querem Né? Como que vocês fazem? Vocês vão dar um clique só aqui no áudio Segura o shift E clica aqui no último Ele vai selecionar tudo Aí vocês seguram o ctrl E clicam na pasta minimap Simples né? Aí clica e arrasta pra dentro da pastinha aqui Eu não vou fazer Porque eu não quero Tem que clicar aqui em cima de um arquivo Se vocês clicarem o arquivo aqui Pra cima de alguma dessas pastas Vocês vão acabar jogando Todos os arquivos de atualização Pra uma pasta de áudio Ou a pasta de data E os arquivos vão se perder Tá? Então vocês tem que clicar e arrastar Pra onde não tenha Onde tem esses arquivos aqui Não pra nenhuma pasta Eu não vou fazer essa atualização Porque eu vou tentar fazer a atualização Pelo launcher Assim que vocês detectam o jogo Que tá instalado Ou copiado Pra vocês O que vocês vão fazer? Vocês vão ver que tem O client E tem um arquivo chamado Bloodstone Eu tenho um atalho deles Aqui na minha área de trabalho Estão vendo aqui? Que é do próprio launcher O Bloodstone aqui Ele é um launcher Onde quando você começa a abrir Ele já começa a fazer A atualização automaticamente Então esse é o segundo método Que é o método que mais dá problema Onde ele simplesmente começa a fazer O download aqui Mas a tua internet deve ser ruim Ou deve dar algum problema E ele simplesmente dá o erro 203 Exatamente Nessa tela Entende? Então isso é muito problema Aí atualizou O que que acontece? Quando você clica lá na pasta do jogo Você vai ver O que que ele atualizou? O client Tá certo? Aqui o code Isso ó Aí você vai tentar Abrir o jogo aqui ó Você vai clicar Pra abrir o jogo E às vezes Aqui já nessa tela ó Error code 203 Exatamente Era esse erro Que eu queria que eu corresse aí Vocês tão vendo? Ah vocês não tão vendo Pera aí Que a câmera tá na minha frente Então Deixa eu ver se eu tiro A minha câmera aqui Hum Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu precisaria só de uma tela Sem nada Só pra mostrar pra vocês aqui Hum Pera aí Captura de tela? Será que é isso? Vamos ver Aí beleza Agora sim Vocês tão vendo aí minha tela? Pronto Eu tentei clicar em atualizar Aí eu vou de novo Clicar em atualizar E o jogo de novo Vai dar lá Error code 203 Só que eu sei Eu já vi Que dentro da pastinha aqui O que que ele não atualizou? Ó Vocês podem ver que aqui Eu sempre organizo por detalhes E o arquivo Que é o client Que foi a única coisa Que atualizou Foi atualizado no dia 2 Do 4 de 2020 E o que que era pra esse client Ter feito? Era pra ele ter dado um Control C aqui Claro Deixa eu ver se eu não Ah é porque eu estou com o client Já aberto Por isso que ele não atualizou Isso é outro problema Que vocês podem pegar Mas como o arquivo já baixou Já fez o update Eu posso vir aqui Então control C no client Tá? E colar o client aqui E eu vou substituir Aí eu clico aqui em atualizar Ou fecho e abro E ele já não vai mais dar esse erro Vai abrir o próprio client Que ele tá bugado ali Tá? Deixa eu fechar ele aqui agora Vamos abrir o launcher Ó A versão do jogo tá bugada Ainda deu erro Ou seja Falta esse Bloodstone.code Provavelmente Que tem 0kbytes O que é bem estranho Na verdade Então assim Não foi possível atualizar Por essa metodologia aqui Certo? Ah mas e se eu deletar Aqui o update Né? Dessa Vamos excluir aqui Vamos abrir aqui Vamos tentar ver se ele Desbuga Ó Ainda tá bugado Ele não entende Né? Ou seja Se você tem um error code 203 É porque a atualização Deu pau Aí a gente vai voltar Ah mas não é mais fácil Você já fazer a atualização Direto pelos arquivos Ali Baixando no site Do que fazer pelo launcher Cara É mais fácil Então a gente vem aqui No E clica e arrasta aqui Ó Ele vai começar a substituir Né? O arquivo lá O zip Né? E eu clico em substituir Todos os arquivos de destino Substituindo todos os arquivos de destino Ele vai substituir o launcher O client O que mais? Todas as DLL Todas as pastas É... Ah... O minimap não foi substituído Né? Aqui tem uma pastinha chamada Update O zero Que Enfim Que tava dentro do arquivo Lá porque né? Vamos deletar porque não deu certo Vamos confirmar se a data Que foi alterada Né? Por exemplo Cadê? Aqui ó O hot aqui ó 8.5 Mas vamos ver se minhas hotkeys dentro do game Estão ok ou não Por quê? Porque eu fiz uma pasta de backup Com as hotkeys ó 7.5 E aqui ele já Né? Aqui digamos já alterou Mas não era porque o arquivo Cadê o arquivo .hot Ele não está aqui ó Então não é pra ele ter sido alterado Certo? Então vamos lá agora Abrir o client do Bloodstone E vamos ver se deu certo Ó lá O jogo já tá abrindo Certo? Ah mas Guido Você não fez pelo launcher Ai tá bom Eu não fiz pelo launcher Beleza Vamos fazer pelo launcher então Abrindo o launcher Voila Tá atualizado Clicou em jogar Ele vai abrir o client Né? Simples Prático E econômico Beleza? Então aqui Tá aqui meu personagem E pronto Aí o que que acontece? Vocês podem perceber Que as vezes Ah que abriu com as posições Certo ó Agora cadê as minhas hotkeys? Ó o R e o T ó Vamos ver se minhas hotkeys Estão ok ó Opa já tá ok as hotkeys Os atalhos estão aqui ó Então já salvou A tela está proporcional E não tem nenhum problema Tá aí feito a atualização Então qualquer erro que vocês tenham com a atualização Qual que é o caminho mais simples e rápido? Baixar o arquivo de 300MB Que é um arquivo zipado Seja direto pelo site deles Né? Aqui ó Ou seja pelo Mega também É o mesmo arquivo Porque as vezes dá problema no servidor Tem milhões de pessoas Sei lá Mil pessoas baixando ao mesmo tempo E dá problema Então as vezes você tem que ter até uma conta Pra baixar aqui no Mega Né? Eles deveriam fazer de uma outra maneira ali Mas enfim Beleza? Então é isso Deixa o like aí Se você teve problemas pra baixar Se você teve algum outro erro que não foi Se você fez a atualização A atualização não deu certo Ou se digamos Você se sentiu meio entre essas Lesado Com relação a isso Né? Tipo se você perdeu itens e tal Né? Que nem aqui ó Eu tô vendendo alguns itens Né? Tem um histórico aqui de Sei lá Que é o que mudou do jogo Mas isso vai ficar pra outro vídeo Né? Aqui é eu vendendo Né? E eu comprando Ou seja Eles mudaram as ofertas É... Aqui tá de venda E aqui tá de compra Aqui são as pessoas que estão Comprando esses itens E aqui sou eu que quero vender Então tem gente pagando Sete mil No anel de barreira de mana Provavelmente Né? Daí você vem aqui E você já consegue Sei lá Vender Pras pessoas Né? Acredito que seja isso O cara quer comprar manga aqui Por exemplo Seria isso? Não Aqui eu vou comprar Ah aqui Tá Tá Já entendi Isso aqui O único problema que gera É isso daqui A pessoa quer comprar Cetro esquecido Vai pagar um As pessoas acabam trolando E colocando outros É... Colocando outros Valores Nas coisas Só que cara Ninguém É... Ninguém Digamos Consegue Vender a um preço Tão baixo Assim o item Então a pessoa vai querer Ficar comprando Mano Vai ficar eternamente aqui Comprando e não vai vender Né? Que nem aqui O cara quer pagar 500 É... No cristal Entende? Então tipo Meio que varia bastante Essa questão Porque daí vai entrar Em conflito Sabe que nem O cara quer pagar 100 em cada zinco Quer pagar 100 em cada cobra A gente sabe que o cobra É difícil E não vale só 100 Né? Mas Meio que paciência Cara Eu duvido que esse pessoal Vai conseguir Comprar esses itens A esse preço aqui Tão Ridiculamente baixo Certo? Então se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha com o seu pessoal Lá no Whatsapp No discord No seu facebook Porque é bem importante Aí pra divulgar Como é que faz a atualização Da maneira correta Belezinha? Ou pra evitar Qualquer erro Futuro Esse vídeo Talvez tenha um tempo Temporário Se o Bloodstone Não digamos Continuar Aproximadamente Aí Ah Gudo A gente tá aqui Eu vim do futuro Pra dizer que mudou O método de atualização Desse cara Beleza Entendeu? Se mudou o método Deles atualizarem o jogo Não tem problema Sabe? Aí O importante É que dê certo Beleza? O importante É que simplesmente Você consiga atualizar Seu jogo atualmente Ah porque eu tô aqui Vim aqui De 2022 Falar que continua igual A atualização Ou que a atualização Não funcionou E aí já deu 2025 2030 Não sei quanto tempo Vai ter esse vídeo Ou se esse vídeo Ainda vai estar online No YouTube Beleza? Então é isso Um forte abraço E fui! Fui!